Hoje o nosso quadro Na Ponta do Lápis traz um alerta importante sobre os empréstimos. A gente conversa ao vivo sobre esse assunto com a Amanda Pinheiro. Amanda, o que a gente tem observado bastante são anúncios pela cidade oferecendo empréstimos e é muito importante que todos tenham atenção em relação a isso porque há uma regulamentação em relação aos empréstimos. Apenas empresas autorizadas, cadenciadas podem fazer isso. Exatamente, Márcio. Esses anúncios chamam a atenção da população, principalmente aquelas que não têm acesso à rede bancária por alguma restrição e acabam encontrando ali uma facilidade de conseguir o dinheiro, seja para pagar as contas ou também para a alimentação. Essa modalidade a gente vai conferir agora na reportagem que é utilizada com o cartão de crédito. É solicitar o empréstimo através do cartão de crédito. Vamos entender melhor na reportagem. A quantidade de anúncios nos postes neste perímetro da Brás de Aguiar com a Generalíssimo chamou a atenção da Nátag. No cartaz, a promessa de um empréstimo de mil reais que seriam entregues na hora. A forma de pagamento seria pelo cartão de crédito, com juros de quase 300 reais. Às vezes o povo fala que é mentira, né? Ele não sabe se é verdade. Faria esse empréstimo? Não. Não arriscaria? Não. A Nátag está certa em desconfiar. A prática é proibida pelo Banco Central. Pela lei pode ser enquadrada como agiotagem ou assédio de consumo. Ainda assim, os responsáveis não se intimidam e poluem a cidade com anúncios. Os cartazes estão espalhados pelas vias mais movimentadas de Belém. Neste cruzamento das avenidas José Malché com a Generalíssimo, uma faixa foi pendurada próximo à travessia de pedestres. A princípio, a própria propaganda já está ilegal, já está incorreta. A gente não pode utilizar o porte público para fazer o tipo de propaganda. Então, isso já gera um certo descrédito. Outra coisa que a gente consegue observar é que não tem identificação da empresa, tem apenas uma propaganda e um número de celular, de WhatsApp. Então, isso gera descrédito. A gente sabe que está muito arriscado, existem muitos golpes, fraudes, enfim. Este advogado do consumidor atribui o surgimento da prática como uma forma de tirar proveito de quem já está endividado. Que esse consumidor super endividado, numa condição de vulnerabilidade financeira, ele perde muitas vezes a racionalidade e não consegue dimensionar os riscos de comprometer o seu já prejudicado orçamento doméstico com um empréstimo numa taxa de juros muito acima do mercado. Sem falar que, quando você atrasa o pagamento da fatura do cartão de crédito, você muito dificilmente consegue recuperar a sua estabilidade financeira, tendo em vista ser essa a modalidade de crédito mais cara do mercado. Quem contrata empréstimos de uma empresa não autorizada pelo Banco Central se torna vítima de um crime. A pena aplicada ao crime de usura é de prisão de seis meses a dois anos, sem prejuízo das sanções administrativas, como a multa, como também o encerramento, o fechamento do estabelecimento comercial, uma vez identificado o desvio de finalidade. Para o especialista em empréstimos, qualquer tipo de ação que comprometa a renda familiar precisa ser analisada. Se é um investimento, se você quer de repente cobrir um outro empréstimo, um débito com taxas maiores, aí sim é atrativo. Procure um especialista, ele vai te orientar da melhor maneira possível, ele vai fazer uma análise do seu perfil e vai te dizer qual a melhor modalidade de empréstimo para você. Orientações de segurança que a Nadiane já segue. Procurar um banco que você já conhece, que você já faz parte do banco poder fazer o empréstimo, é a possibilidade do empréstimo que você tem para poder você sair daquele vermelho. Com mais segurança. Com mais segurança. E por falar em segurança, o Banco Central, em nota, informou, reforça, que a concessão de crédito precisa ser feita por empresas autorizadas. E no site do Banco Central é possível encontrar uma lista de empresas que estão autorizadas. Então as pessoas podem acessar o site do Banco Central e verificar se aquela empresa que está oferecendo o empréstimo tem autorização para fazer esse tipo de serviço. E ainda há também um canal de registros no site do Banco Central. A nossa produção tentou contato com a empresa que está fornecendo os empréstimos aqui na Capital Parense, mas não obtivemos respostas. A empresa também foi pesquisada no site do Banco Central, porém não foi encontrada. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o delegado Lucas Machado de Salles, que é delegado da DIOI. Delegado, bom dia. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Quando a gente fala dessa modalidade de empréstimo, que não tem autorização do Banco Central, é um tipo de agiotagem, uma agiotagem que ganhou aí a tecnologia e agora utiliza as maquininhas e o cartão de crédito para fornecer esse crédito, esse dinheiro, sem essa autorização? Isso. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Essa modalidade de agiotagem, por meio do cartão de crédito, é a chamada agiotagem eletrônica. E ela está prevista na Lei nº 1521, que é a Lei de Crimes contra a Economia Popular. É uma modalidade que é muito cômoda para quem empresta para o agiota, o chamado agiota, porque ele já irá receber de imediato aquele valor da pessoa física que está contraindo o empréstimo, acrescido dos juros e da sua comissão. Por se tratar de um crime, essas pessoas que foram verificadas, que estiverem cometendo esse tipo de crime, qual é a pena legal para elas? Isso. Como eu falei, é um crime que está previsto no artigo 4º da Lei nº 1521, que prevê uma pena de detenção de seis meses a dois anos. Isso quando não vem acrescido, quando não vem combinado com o crime de extorsão, para fazer aquela cobrança daqueles valores, utilizando de grave ameaça ou de violência. A gente verificou na reportagem que eles oferecem um certo valor, uma facilidade de parcelamento e os juros também chegando aí a uma parcela de 108 mensal, mas que se a pessoa não pagar, esse valor pode triplicar, na verdade. Isso. Nesse valor em específico aí, que foi mostrado na reportagem, de R$ 1.000,00 em 12 parcelas de 108, chegam juros de, na média, de 29% ao ano, bem acima do que é praticado comumente pelos bancos. Existe um público específico que é mais atraído por esse tipo de crime? São as pessoas que estão em vulnerabilidade financeira e que geralmente não têm acesso ao sistema bancário formal ou por algum outro motivo estão com o seu nome negativado junto ao sistema de proteção de crédito e acabam procurando essas pessoas que emprestam a margem da lei por conta da facilidade desse tipo de empréstimo. Delegado, a gente tem uma pergunta da Adir lá, de Ana Nideu, ela quer saber quais os juros máximos por ano que o banco pode cobrar dos tomadores de empréstimos consignados e CDC? A taxa de mais de 100% é muito excessiva, ela diz. E qual a taxa permitida pela resolução do Banco Central? Isso. É importante salientar que existem diversos tipos de empréstimos. O empréstimo consignado, o empréstimo de pessoa física. O empréstimo consignado, especificamente, ele possui uma regulação e a lei descreve que deveria ser esse empréstimo, essa taxa, 2,8% ao mês. Já em relação aos outros tipos de empréstimo, é uma regulação feita pelo Banco Central e varia a cada ano, a cada mês, tem uma nova regulação. Delegado, e essas empresas que não são credenciadas? Qual a orientação para essas pessoas? A gente sabe que, muitas vezes, o dinheiro fácil, as pessoas estão precisando desse dinheiro. Qual a orientação para que elas não caiam numa pegadinha e não tenham dor de cabeça no futuro? Isso. O ideal é que a pessoa que esteja nessa condição de necessitar de um empréstimo procure uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central. ou, caso, deseje fazer um empréstimo de outra forma, um empréstimo que seja mais vantajoso, que seja menos burocrático, ela pode procurar a Sociedade Empresarial, Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas Físicas, que é regulado pelo Banco Central desde 2018, que consiste em as fintechs, ou seja, os bancos digitais, intermediam as duas pessoas, uma pessoa que quer emprestar e uma pessoa que quer tomar empréstimo. Isso tudo dentro da regulação do Banco Central. Há também o risco de outras pessoas tomarem empréstimo por terceiro, já que agora o cartão, o cartão de crédito, ele tem aquela opção de aproximação. É um risco também? É um risco. É um risco porque, com essa questão da aproximação, várias pessoas podem ser vítimas de golpe e também da criação de contas em seu nome utilizando documentação falsa e aí tomando esses empréstimos e, consequentemente, a pessoa vai ser vítima duas vezes, vítima de uma falsificação e do empréstimo fraudulento. Então, alerta a mais, em caso de assalto, de perder o cartão, bloquear imediatamente para que não caia em um empréstimo que a pessoa nem quer fazer. Com certeza. Fazer o bloqueio do cartão de imediato e registrar a ocorrência na delegacia mais próxima. No caso da pessoa que se sente lesada, por exemplo, ela fez o empréstimo, ele teve valores abusivos, ela não está conseguindo pagar, ela consegue fazer uma denúncia formal? Consegue. Ela pode registrar a ocorrência em qualquer delegacia da Polícia Civil e procurar um advogado para fazer um pedido revisional com a ação judicial própria. Falando um pouquinho da questão da agiotagem, tem essa agiotagem do cartão de crédito, tem também a outra modalidade, é uma modalidade perigosa para as pessoas de delegado? É uma modalidade perigosa porque, geralmente, a cobrança desse tipo de empréstimo, como é um empréstimo feito à margem da lei, que a pessoa que é empréstimo, chamado agiota, ele não tem meios legais para fazer a cobrança desse empréstimo, geralmente ele recorre à violência ou à grave ameaça para fazer a cobrança. Tá certo, delegado. Muito obrigada pelas suas informações. Então, se você verificar aí pelas ruas, esses altidoses, esses cartazes, fique sempre atento, a gente sabe que dinheiro é essencial para várias atividades no dia a dia, mas é importante solicitar esse empréstimo às empresas credenciadas para que você, no futuro, não fique prejudicado financeiramente. Março. Tante, Amanda, que as pessoas façam a consulta ao Banco Central para confirmar se a empresa realmente é credenciada para fazer a operação de crédito, no caso, um empréstimo. site do Banco Central, bcb.gov.br, lá tem o link, encontre a instituição, por lá você checa essa informação e é importante que você realmente realize créditos com empresas que são credenciadas para não ter os problemas que o delegado mencionou ao obter o crédito por pessoas ou empresas que não têm autorização para isso. Obrigado, Amanda, e também o delegado que participou hoje aqui no nosso quadro.